E aí, pessoal? Tudo bem? E aí, vovô? Tudo bom? Agora é 9h35, agora. É, nós temos que sair daqui 15h para as 10h. Vovô, a gente tá a um quarteirão de distância. Então, 5 minutos tá lá já há tempo. Então, pra que sair meia hora antes? Você pegou seu exame, que eu falei? Não, tem que pegar. Ó, a gente vai fazer fisioterapia. E aí, você vai aprender, com o tempo, a fazer alguns exercícios durante o dia. Eu sei. Pra que melhore as suas dores, tá bom? Vai ajudar bastante. E aquele remédio que você tá tomando na janta pra dor, tá ajudando? Tô. Você tá tomando um remédio na janta pra dor, né? É. Tá ajudando? Tá. Tá bom? A dor deu uma aliviada? Ah, é? Você tá se sentindo melhor? Mas muito pouquinho. Muito pouquinho? É. É. Uma coisa complementa a outra. Um pouco é o medicamento, outro pouco é a fisioterapia. Porque o problema do vô... Oi, amor. Não esquece que o meu barco... Ah, é. O exame. O problema do vô... Tá... Na coluna. Então... O problema do vô... Tá... É na idade. É, 84% em cima das pernas. Não é. É. Né? Você tá com um monte de problema na coluna. E a coluna... Dá problema de perna. O problema é na coluna. Mas então, agora você... Pra ficar bom mesmo... Ah. Vai ser depois que eu tomar o remédio. Depois de... 70, 80 anos, mais ou menos. Ou um pouco mais. Aí fica bom. Quanto tempo? 70, 80 anos que vai. Aí... O remédio fazer efeito. Aí dá uma ajudada. Aí dá uma melhora boa. Rapaz, céu. Bom, ó. Te garanto que você... Que daqui a 78 anos... Você não tem mais nenhuma dorzinha. Te garanto que você. Tá vendo? Tem uma dorzinha. Nada, 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 nada. Então, mas é o... É porque o remédio demora pra fazer o efeito. Não, mas daqui, né? Daqui esses... Daqui a todos esses anos... Você vai ter um pãozinho. Só vai ter os ossinhos lá do Adésio. Os ossinhos. Os ossinhos. Depois você fala. Porque o sol nascer de dia, sempre pediu. Já é claro. Olha, olha o braço dele. Ele caiu. Olha o braço dele. Caiu. Caiu aqui, ó. Olha o braço dele. 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 Acha? Você não teria claro. Vai dar a variável. Não. Isso aí compartilha. E não dá também. Querendo ficar escuro. Quer dizer, eu não tô trabalhando. Eu não tô no sol. Isso aí, Renato, foi tantos anos de sol. Não. 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 Mas fica assim. Porque o sol nasce de dia. Então. E agora você já pensou. Porque você toma sol. É. Desde criança está tomando sol. É. Não é depois de velho. Desde criança. Muito bom. E você toma. E agora eu te pergunto. Por que o sol nasce de dia. Sendo que o dia já é claro. É. Eu também te pergunto. Essa daí eu queria saber agora. Olha. Seja.